E aí, manos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patof, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje estamos aqui para jogar Rainbow Sixer. Solo ranked, pessoal, sim. Estou num dia terrível, terrível no Rainbow Six. Todas as partidas que eu joguei, eu joguei mal, todas... Foi horrível, foi horrível. Eu ia estar falando com o Diz e o Diz e falou, mano, quando o dia está ruim... Nossa, eu tô solucionando pra caralho, né? Me desculpem. Quando o dia está ruim, o ideal é você jogar safe, você jogar mais recuado, você jogar, né, descansadinho aí. Então... Eita! Pior que, ó, eu tava jogando agora com esse KB, Civil Avina e esse Arena Grande no meu time. E esses malucos jogam bem para cacete. Então, vai ser foda. Mas vambora, então, o nosso objetivo aqui... É sério, eu quero fazer uma partida mediana, velho. Porque hoje todas as partidas que eu fiz foram horríveis. Eu não aguento mais fazer partida horrível. Eu quero só... Olha, irmãozão. Quero só fazer uma partida mediana. Só isso. Ah, não é você de novo, não, né? Ah, mano, eu de novo, não, né? Puta vida, bicho. Filho, me carrega. Não, mas então, hoje é dia de vocês, que é o meu pior dia de Rainbow Six do ano. Não, não, não. Oh. Não vem com desculpinha. Defenda a localização do... Me carreguem! Hora de reforçar a proteção. Então, vambora. Vou jogar até de... Quer dizer que é mais de mil agora. É mais de mil. Entendedores entenderam. E aí, pató. Vim mesmo? E aí, tio. Vamos embora, então. Os inimigos localizaram uma bomba. Planejar defesa de acordo. Olha. Eu avalio o meu dia de Rainbow Six com a capacidade que eu tenho de acertar drones. Restam 10 segundos. Foi um belo ritmo no drone. Que eu vou preocupar os caras por aqui. Normalmente, ruxa a cara neste corredor daqui, ó. Compreendemos ele. Como eu falei, gameplay recuadão, cuzão. Não quero sofrer hoje. Já começou a bala comer aqui já, ó. Beleza. Vou pegar o Maybelline. Carregador! Positivo posicionado! Troca de arregador! Carregador! 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 Recarregando munição! Mano, eu tô mandando bala soltamente, velho. Puta, arrisquei. Arrisquei demais. O cara já tava atirando, né velho? Eu pensei que talvez eu conseguisse pegar ele no pre-fire. Não deu. Eu falei, fiz uma kill de drone e partida mediana. Olha. Olha que rabo, mano. Ele tava na rajada ainda, velho. Buck entrou. Buck entrou lá e derrubou o cara. Tem um aí, mirado. Cuidado. Cuidado. Tem mira infravermelha aí nessa porta aí. Cuidado. Nossa, linda. Ah, não foi linda não. Deitou. Não foi. Podia cair numa trap minha, né mano? Ah, mano. Caralho, que azar, velho. Valeu, time. Foi só pra testar os caras. Olha, foi na trap minha ali. Por isso que eu ganhei assistência até. Assistência não, né? Ganhei ponto. Ficou bem posicionada aquela trap ali. Ai, mas vamos aí, amiguinhos. Eu acredito na gente. Vambora. Hum. Só jogo de ash quando eu tô confiante, mano. Tô confiante no jogo de ash, não. Será que eles vão pegar o mesmo lugar? Provavelmente, né? Então vamos tentar aí. Puta. Precisava de um tether, hein? Boa. Estava prestes a mudar. O cara mudou antes de mim. Temos um tether, um twit, um termite, um sledge e eu de ash. O que eu vou tentar fazer é limpar aquela sala lateral, abrir um caminho e ver se a gente consegue achar uma brecha. Concentra. Sensibilidade no mínimo. Precisamos encontrar a bomba. Foco, mano. Os teróis. Não, por enquanto ainda é drone, dá pra trocar ideia, né? A hora que começar o bagulho aqui eu vou ficar sério, mano. Ficar sério que eu quero concentration. O seu drone achou uma bomba. Bele drone minotauro. Inserção em cinco segundos. O desativador está seguro agora. Vá até a localização da bomba e desative-a. Cuidado com uma rotada aí. Cuidado a cobertura! Nossa, que cagada da... PORRA! Martelão entra aqui, mano. Quebra essa parede aqui do nosso lado pra gente ter um corredor. Termite já era. F***. O próximo corredor tá na escada descendo. Ali ainda. O próximo corredor. Ah, tá parecendo. Jager tá mirando a porta. Jager tá mirando essa porta dele. Deixa eu dar um jeito de entrar, mano. Vamo lá, vamo embora. Quero ver em quem que eu vou ter que atirar nessa porra. Correu pra direita. Correu pra direita, correu. Você derrubou o desativador. Ah, esse é 4. Olha se fodeu. Tiro veio de baixo, biblitão. Tá subindo a escada aí. Deitou no corredor, calma. Desativamento de bomba iniciado. Proteger desativador. Esse ponto é muito importante, mano. Se a gente ganhar esse ponto... Ah, valeu, velho. Esse era o ponto mais importante. Não, mas a gente viu que dá pra ganhar, mano. Vamo aí. O desativador foi destruído. A missão falhou. Beleza. E detalhe, eles não tem mais esse ponto pra defender. A gente ainda tem. A gente tem que fazer a nossa parte de ganhar nesse ponto e ganhar num outro ponto que eles não vão defender ainda. Pensar o que eu vou fazer aqui agora. E o caiu ao contrário. Tá. O que eu precisava fazer? Dá sorte de conseguir marotar pelo menos uns dois caras. A gente vai ver se ele lembra do primeiro vídeo, então. Defenda a localização das bombas. Como é que é? Pergunta pra ele pra ver se ele lembra do primeiro vídeo. Primeiro vídeo do canal. Primeiro vídeo do canal? Boeiei horrores agora. A área da bomba foi comprometida. Tá com o chat ativado aí, Padilho? Tô. Tô. Tô só com a voz aqui. Ah, tá. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu preciso ter visão dali. Ninguém olha pra esse cantinho aqui, ó. Beleza. Vou nesse carro aí, ó. Só mais 10 segundos. Outro corredor que eu preciso pegar é esse aqui, ó. Câmera em tudo. Aqui eu não preciso dar a cara. Só preciso dar uma recuadinha aqui pra não tomar bala dali, certo? Tem câmera nos principais corredores aqui de cima, tá? Plantando um interceptador. O corredor do meio. Já pode parar de se preocupar com as granadas. O corredor do meio já tem aí, o militão. Cuidado. O cara viu minha câmera bem de longe. Deixei reto no corredor, é bom. Oxi, 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 oxi. Bem varado. É sério que eu tomei do chão, velho. Revolução! Resta um último agente aliado. Pelo ativador de bomba em posição. Ei, não podia ter caído, não. Aliados eliminados. Falha na missão. Mano, hoje não é meu dia pra jogar esse jogo, velho. Mas eu não vou falar isso, não. Eu vou me concentrar, cacete. Vamos aí, agora a gente pode jogar sério, pessoal. Deixa emocionante. Vamos aí. Mano, é... É foda. Tem dia, velho. A maior coisa a fazer é ir dormir mais cedo. Que é o que você vai conseguir fazer. Precisamos encontrar a bomba. O drone localizou uma bomba. Caveira. Tem caveira, eu já sei que vai ter cara disparada pelo mapa. Fica alerta, seu drone localizou uma bomba. Faltam 10 segundos. Puta, ninguém localizou bomba? Ah, não, localizaram sim. 5 segundos pra inserção. Se concentrar nessa porra. O desativador foi recuperado. Você localizou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Então... vá até lá e desvarei. Não tem nada. Tem nada. Vamos lá. Como vai ver isso? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você deve recuperar o desativador A puta Contra esse dedo não tá Boa Atirando granada de PEM Ele tá no banheiro O desativador está seguro agora O desativador está ativo Protejam-no a todo custo Boa caralho Boa Boa time Vamos aí Pelo menos uma que deu certo Vamos aí Dá pra ganhar essa bagaça aqui Não é possível Vamos surpreender esses motherfuckers Pensando pra onde eles entraram da última vez Tem um por cima Vem aqueles da outra sala Posso colocar uma trap ali Uma ali Tô aqui na minha cabeça pensando onde que eu posso colocar a trap Proteja as bombas Ali é uma das Beleza Beleza Não quero nego rushando aqui Revolta o munição Armadilha ok Manter distância Já pode parar de se preocupar com as granadas Vocês vão abrir a parede aqui Eu tô sentindo já Vamos lá Olha esse cara Tá no caso Tá no caso Boa caralho Boa porra Linda meu moleque Nossa mano Que partida sofrida Que partida sofrida Que partida sofrida Que partida sofrida Vamos aí Que partida sofrida Eles vão repetir lá embaixo Nossa mano Nossa mano Que partida hein Puta que pariu Mas vamos aí Caralho Fazer esse dia valer a pena O dia que nenhuma O dia que nenhuma partida De Rainbow Six Deu certo Fique alerta Seu drone localizou uma bomba O drone localizou uma bomba Vem ninguém do objetivo vai O desativador foi protegido novamente Você encontrou uma bomba Você encontrou uma bomba Vá até lá e desative Aquele cara vai marotar Ele jogou a câmera com a balc Filho de uma puta Eu vou me aposentar O desativador está seguro agora Você deve recuperar o desativador O desativador foi recuperado Nossa ele está muito cercado mano Linda 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 Mereza 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 Eu tô muito tenso, mano Vai ter que ruxar Olha, manos Que dia Que dia Hoje nada deu certo no Rainbow Six Mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo Vamos falar com a sua aposta de sua vitória Deixa seu like se você gostou Tamo junto Beijo na bundinha Até a próxima E valeu